Olá, minhas divosas e divosos, como é que vocês estão? Me contem! Gente, o vídeo de hoje será mais uma resenha aqui no nosso canal e a resenha de hoje será sobre esse produtinho aqui da Salon Line, da linha Tor de Cachos. É uma maionese, tá, gente? Eu estava louca, louca pra testar essa maionese que, na verdade, é um ativador de cachos. Mas antes de eu começar a falar sobre esse produto, eu vou pedir a você sim, você que chegou aqui agora, caiu aqui de paraquedas que ainda não se inscreveu no meu canal. Trata de se inscrever, ativa o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades. Coloca aqui nos comentários o que você achou do vídeo, alguma sugestão legal pros próximos vídeos, tá? Compartilha com os amigos que vai ajudar bastante o canal a crescer e ajuda a neguinha aqui, tá? Bom, gente, vamos falar um pouquinho mais sobre esse produto. Como eu já falei, ele é da Salon Line, da linha Tor de Cachos, tá, gente? Ele é liberado, ou seja, você pode fazer as técnicas low-pull e no-pull. É livre de sulfato, petrolato, silicone, óleo mineral, parafina e parabenos. Por isso que ele é liberado, tá, gente? Ele possui proteção UV e é sem enxágue, claro, né? Ele funciona como um creme de pinta e a ele é um ativador de cachos. Se você enxaguar, vai perder a funcionalidade do produto e você não vai ter o resultado desejado. É ideal para as curvaturas 3B e 3C. Minha curvatura é 2C, 3A, tá, gente? E eu utilizei o produto. Não vou dizer agora a vocês o que eu achei do produto, mas eu utilizei com a curvatura 2C, 3A. É ideal para cabelos cacheados ou em transição capilar, né? Como eu já falei, ideal para as curvaturas 3B e 3C. E diz aqui que deixa os cachos incríveis por 72 horas. Ele é 100% vegano, tá, gente? Ou seja, não tem teste em animais e a gente ama, né? E agora eu vou falar para vocês sobre a composição do produto. Ele possui em sua composição o óleo de argã, a queratina vegetal e a manteiga de abacate. O óleo de argã, ele é rico em ácidos graxos e vitaminas A, D e E. Também tem a finalidade de hidratar e nutrir os fios, tá, gente? A queratina vegetal é uma proteína rica em aminoácidos estruturais que auxilia na reposição da massa capilar. E a manteiga de abacate possui ação super rápida, nutritiva, é rica em vitamina C e E e também possui o ácido fólico e o potássio, tá? Muita coisa boa nesse produtinho, né, gente? Agora eu vou mostrar para vocês como foi que eu fiz toda a aplicação e mais tarde eu volto para falar para vocês o que eu achei do produto, tá? Então vamos lá, simbora para o vídeo. Então, né, migues? Comecei passando um protetor térmico. Esse é a spray, tá, gente? É da Salon Line, tá, minha torre de cachos. E por que eu passei o protetor térmico, né? Para proteger os fios dos danos do secador, né? Em seguida eu vim penteando o cabelo, né? E dividindo para depois vim com o ativador de cachos. E eu passei o ativador de cachos sem nenhum segredo, né? Da mesma forma que eu passo qualquer creme de pentear, qualquer ativador de cachos, obviamente. Eu espalho nas mãos e distribuo no cabelo, dividido em mechas, né? E vou amassando, como de costume, que essa é a melhor forma de finalização para o meu cabelo. Você vai ver a forma, né, de finalizar o seu e cai para dentro, amiga. Se joga! Notem que eu pego uma quantidade razoável do produto, nem muito, nem pouco, né? Porque essa quantidade eu notei que é suficiente. Eu notei que o produto é bem consistente. Então, assim, não há necessidade de você usar muito produto, sabe? Eu acho que eu até coloquei demais. Poderia colocar menos. Nas próximas finalizações eu vou usar menos produto, porque ele é bem consistente mesmo. O que é bom, né? Que o produto rende. Eu acho que eu já falei aqui, né? Mas eu vou falar novamente, porque é sempre bom estar revisando, né? Essa parte de cima, do topo da cabeça, eu sempre faço uma divisão diferente. Por que eu faço isso? Porque meu cabelo, meu cabelo, tá, gente? Posso assegurir vocês, não seja dessa forma. Mas o meu cabelo, ele não define muito bem nessa parte de cima. Então, eu tenho que caprichar na fitagem e no amassamento. Por isso, eu faço essa divisão um pouco diferenciada no topo da cabeça. Gente, eu quero pedir até desculpa a vocês, porque essa parte do vídeo ficou com a iluminação meio estranha. Eu acho que o sol bateu em alguma iluminação, não sei. E ficou muito claro uma parte do vídeo, né? Uma parte aí, como vocês podem ver aí embaixo, tá muito claro. Eu não sei o que aconteceu, mas nos próximos eu vou dar uma olhada e tentar corrigir isso aí, tá? Então, foi isso, gente. Eu passei o produto em toda extensão do cabelo, fazendo fitagem e amassamento. E depois, eu sequei com um secador. Voltei, gente, pra dizer pra vocês o que eu achei desse produtinho aqui da Salon Line, tá? O ativador de cachos. Bom, eu vou começar falando em relação ao cheiro do produto, tá, gente? Ele tem um cheirinho bem agradável no momento em que você tá aplicando o produto. Porém, à medida que o cabelo seca, esse cheiro, ele muda, tá? Ele fica um cheiro, assim, de gordura vegetal, só que é bem suave, não é aquele cheiro forte. Então, assim, em relação ao cheiro, eu não tenho muita coisa a dizer. É um cheiro bom, né? Um cheiro agradável, que dá pra você conviver com ele. Não é um cheiro doce, né? Aí, pra quem não gosta de produtos com cheiro muito forte, eu acho que vão gostar desse produto aqui. Em relação à textura do produto, gente, acreditem, a textura desse produto é leve e eu estou espantada, sério, eu estou surpresa com a reação do meu cabelo. Como vocês viram, eu não utilizei outro produto junto com o ativador de cachos pra não mudar o resultado, né, pra não interferir. Então, eu não coloquei junto ao creme, né, ao ativador. Eu não coloquei nenhuma geleia, nenhuma gelatina, nenhum gel, tá? Que pudesse interferir no resultado. E o resultado foi esse aqui, gente. O cabelo está super definido. Eu utilizei o pente-gafo pra dar volume no cabelo. Como vocês podem ver, o cabelo está volumoso. E os cachos não se desfizeram. Quando eu utilizo o produto leve, somente o produto leve, que eu vou passar o pente-gafo ou até mesmo o difusor, simplesmente os cachos, eles se desmancham. E eu estou muito surpresa com essa definição aqui. E o volume, né, que possibilitou. Quase sem frizz, como vocês podem ver. E esse brilho maravilhoso, gente. Vocês conseguem ver o brilho desse cabelo? Então, em relação à textura, está super aprovada. E, finalmente, eu encontrei um produto de textura leve em que eu posso utilizar somente o produto, sem utilizar um gel, uma gelatina ou até mesmo uma geleia. Então, super aprovado esse item também. Em relação à quantidade, uma quantidade razoável, né, gente? 300 ml. E em relação à qualidade do produto, como vocês podem ver, né? 100% de qualidade, né? Eu amei o produto. E aí, o que vocês acharam? Me contem aqui nos comentários, tá? Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal. Quem ainda não é inscrito, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Compartilha com os amigos, tá? E até o próximo vídeo, se Deus quiser.